Estamos em nossa última videoaula sobre o diagnóstico sindrômico em infecções sexualmente transmissíveis no que diz o aconselhamento pré-teste e pós-teste. Eu estou falando isso de diagnóstico sindrômico porque voltaremos agora, aqui são situações especiais que vão revisar alguns pontos importantes. Aqui, pessoas com diagnóstico de infecções sexualmente transmissíveis. É importante trocar informações específicas sobre IST. É importante verificar no histórico da pessoa os comportamentos de vulnerabilidade que ela está apresentando e que torna um padrão de repetição das infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um ponto importante. Reforçar a prática de hábitos sexuais mais seguros, isso colocando sempre o usuário para refletir. Ampliar, explicar as complicações decorrentes do não tratamento das infecções sexualmente transmissíveis ou tratamento incompleto ou automedicação, que elas podem ter uma fase de remissão, mas podem voltar de forma muito grave. Reforçar a necessidade de retorno ao serviço, se não houver melhora, sempre que o cliente apresentar algum sintoma de IST. Isso é um ponto importante para quebrar a cadeia de transmissão da IST. Reforçar o tratamento do parceiro sexual, dos parceiros sexuais, aqui é um drama, é complicado. Porque é muito complicado para o parceiro ele comunicar ao outro que ele está com uma IST para que procure uma unidade de saúde. Então, isso é um ponto que eu observo na prática, que há muito negligenciamento do próprio paciente em não querer revelar e nem comunicar aos seus contactantes. Enfatizar a relação entre a IST e HIV, porque as infecções sexualmente transmissíveis são porta de entrada para o vírus HIV. Elas aumentam a chance da infecção. E oferecer sempre a testagem anti-HIV. Sempre, eu quero aqui salientar para vocês de novo, com aconselhamento pré e pós-teste para o HIV. Eu não me sentiria à vontade, enquanto profissional, eu pedir um exame com uma pessoa para fazer o teste HIV, fazer um teste rápido, sem fazer um aconselhamento pré-teste. Isso é um ponto extremamente importante que eu estou dizendo. Bom, agora vamos falar, resgatar um pouco dos conceitos que eu falei na aula anterior sobre o pré-teste. Pessoas que vêm na unidade para o teste anti-HIV. Primeiro, o pré-teste. Tem que ser colocado que o exame é voluntário e de que o resultado do teste é extremamente confidencial. Que todas as informações que estão sendo faladas no aconselhamento, elas ficarão ali naquele aconselhamento, independente de qualquer circunstância. Nunca, ou evitar que se faça aconselhamento em casal, fazer aconselhamento individual é indicado. Identificar o motivo da testagem, perguntar por que a pessoa está vindo ali para fazer a testagem. Às vezes, no começo da conversa, há um relato, e aí no final do aconselhamento se descobre que é por outro motivo. Várias circunstâncias que eu vivi em sede de aconselhamento, nesses mais de 3 mil que eu fiz, eu observei que alguns casos relatam o motivo no início, quando observam a seriedade do profissional, eles acabam revelando a informação real, do porquê estão vindo ali. Verificar o histórico anterior de testagens e de riscos anterior àquele teste, se está havendo um padrão de repetição, para poder identificar a causa e tentar quebrar esse padrão de repetição. Trocar informações sobre o sistema de teste e a janela imunológica. É importante dizer o que significa cada teste, em cima do que o paciente vai relatar. o significado de cada resultado que vai vir. Você vai identificar, coletando todas as informações do risco que o paciente vai te expor, das vulnerabilidades, e aí você vai dizer a janela sorológica para a hepatite B é 30 dias, para a hepatite C é 30 dias, para o teste rápido de HIV é, em média, em 30 dias, mas pode ser até 6 meses, dependendo do método. Então, é importante, dependendo do método que você utiliza, deixar claro qual que é a janela imunológica ou a janela sorológica do exame. Trocar informações com o cliente sobre o significado dos possíveis resultados, porque, às vezes, o resultado negativo não é confiável totalmente, pois pode estar dentro da janela sorológica numa pessoa que teve um contato ou uma exposição de risco há alguns dias. Esse é o ponto importante. Então, dizer sempre o lapso temporal. Olha, esse teste de hepatite B, ele mostra de 30 dias para trás que você não entrou em contato com o vírus, porque o anti-HBC foi negativo total. Então, você nunca entrou em contato com o vírus, mas de 30 dias para trás, de 30 dias para cá, não dá para saber, porque o exame afere anticorpos, e não a presença do vírus. Esse é um ponto muito importante a dizer, aí da hepatite B. reforçar o cliente, isso no anti-HBC, obviamente que eu estou dizendo. Reforçar para o cliente a diferença entre o teste positivo para o HIV, para a doença AIDS, que é quando já tem imunodeficiência grave. considerar com o cliente o impacto da sua vida, dos possíveis resultados no teste positivo, e perguntar como ele vai lidar com isso, e fazê-lo refletir como ele vai lidar com essa situação, é um ponto muito importante, pois um teste positivo para HIV em uma pessoa casada vai trazer consequências extremamente desastrosas para o relacionamento. Então, discutir isso com a pessoa. Sondar qual apoio emocional e social disponível ao cliente, família, parceiros, pessoa que ele confia para ele poder compartilhar um possível exame positivo. Isso é importante, porque torna menos pesada a situação. Avaliar com o cliente a realização ou não do teste. Então, se depois dessas informações ele quer ou não fazer o teste em um indivíduo assintomático, perguntar se ele realmente quer fazer o teste, se ele está preparado para o resultado do exame, isso é um ponto importante. Não é dar muita ênfase, não é evitar que a pessoa faça o teste, não é isso. Mas dizer, porque o teste tem que ser espontâneo. É avaliar com o cliente a realização ou não do teste, se ele vai querer fazer. Considerar com o cliente possíveis reações emocionais que venham a ocorrer durante o período de espera do resultado do teste. No teste rápido, nem tanto, mas nos testes que não são rápidos, demoram um tempo e pode criar ansiedade, aí se colocar à disposição para poder orientá-lo. Por isso que é importante fazer o pedido de exame do começo da semana. Reforçar a necessária adoção de práticas seguras frente ao HIV. Também nesse período, informar que no período da chegada no estado de exame, é importante usar o preservativo, se proteger, e proteger as outras pessoas. Isso é um ponto importante. No serviço em que os aspectos educativos do aconselhamento pré-teste de HIV são abordados de forma coletiva, caberá aos profissionais de saúde, isso é quando é coletivo, resguardar a privacidade de cada membro do grupo, ou seja, não revelar nenhuma informação individual, e identificar e acolher a demanda do grupo, então o grupo traz a demanda, e o profissional vai discutir essa demanda com o grupo. Utilizar linguagem compatível com a cultura dos participantes do grupo, a que todos entendam. Trocar informações entre o sistema de janela sorológica, que o teste possibilita. Trocar com o grupo informações sobre o significado e possíveis resultados do teste, que pode ser positivo, indeterminado, negativo. Considerar com o grupo o impacto de possíveis resultados do teste, então se der positivo, qual mudança causaria na vida de cada um do grupo, e pedir para eles expressarem um pouco sobre essas mudanças, porque isso é importante, porque coloca a pessoa na situação da doença, e isso causa mudança, isso mexe com a pessoa. Os hábitos que ele está tendo, as vulnerabilidades que ele está apresentando, ele vai pensar em resolver, porque ele não quer aquele cenário que ele está pensando que é possível acontecer. E realmente é possível, né? Reforçar a diferença entre HIV e doença AIDS. Deixar claro que o HIV positivo, ele tem o vírus, mas o vírus não tem ainda causado a imunodeficiência grave, que é a doença AIDS, e que tomando as medicações controla, e já com a doença AIDS com sinais e sintomas, é mais difícil o controle. Reforçar as necessidades de adoção de práticas seguras frente ao HIV e outras ESTs, colocando para o grupo a reflexão, sempre colocando, não como impositivo, mas, olha, é recomendação técnica o uso do preservativo, em todas as relações sexuais, o que o grupo acha disso, qual é a opinião do grupo, se dá para aderir a essa, e quais são as dificuldades para aderir a essa orientação, tá? Estimular o grupo a ponderar a realização ou não do teste, tá? Nem todas as pessoas estão preparadas para fazer o teste. Considerar o grupo possíveis reações emocionais que venham a ocorrer durante o período de espera do resultado, e explicar os benefícios do uso exclusivo de equipamentos para consumo de droga injetável, também de seringa, também de agulha, também de alicate de unha, também de escova de dente, também de brinco, também de piercings, tá? Isso é um ponto importante. Bom, aqui, deu para a gente discutir um pouco aí o que envolve, o pré-teste. Agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos falar do pré-teste, do pós-teste, tá? O pós-teste é a entrega do resultado de exame, tá? O pós-teste diante de um resultado negativo. Então, o exame veio negativo. Qual é a atitude? É importante, na entrega do resultado do exame, resgatar as posturas que o paciente falou que teria caso o exame viesse positivo. Lembra que você disse que o exame viesse positivo, você agiria assim, tal, tal. Lembra que o HIV tem tratamento, tem tal, tal, tal. Seu teste, ele veio negativo, tá? Mas é importante resgatar essas informações, tá? Lembrar do resultado negativo não significa que a pessoa não está infectada, pois existe a janela imunológica. Resgatar aqueles contatos de vulnerabilidade que ele mostrou dentro dessa janela imunológica, tá? Lembrar que o resultado negativo não significa que a pessoa está protegida, pois ela pode adquirir o vírus, porque não tem imunidade nenhuma, não há relação de imunidade com isso. Tem pessoa que acha isso. É incrível. Avaliar a possibilidade do cliente estar em janela imunológica e a necessidade de voltar a fazer um teste. Teve uma relação sexual um mês atrás, pra HIV, há 15 dias. Então, retorna daqui a três meses, com a margem de segurança importante, pra fazermos o teste novamente, pra hepatite B também, pra hepatite C também, pra sífilis também, tá? Porque senão a pessoa some e ela volta aqui dois, três anos e tem a doença que está latente ali. Então, isso é um ponto importantíssimo, tá? Reforçar práticas seguras já adotadas, ou as serem adotadas pelo cliente frente ao HIV. Reforçar o que ele falou que ia fazer e perguntar se ele fez. Eu, particularmente, gosto mais do teste não rápido, do teste que demora uma semana, porque dá pra você avaliar se ele aderiu às informações ou não. O teste rápido, você faz o pré e faz o pós quase ao mesmo tempo, coisa de 10 minutos de diferença. Então, isso não possibilita uma análise das mudanças, se teve ou não teve mudança. Isso é um ponto, assim, que eu observo na prática. Eu sou da época do não teste rápido, né? Eu atendi muitos pacientes em não teste rápido. Eu atendi muitos no teste rápido. Eu acho melhor o teste não rápido nesta perspectiva de avaliar a mudança de comportamento. Vamos lembrar que o agendamento do usuário, se tiver em janela sorológica, é pra três meses, tá? Atenção pra prova. Reforçar o benefício do uso preservativo, se não o fez. Se o fez, parabenizar, dizer que está no caminho, tá? Reforçar os benefícios dos exclusivos de equipamentos de consumo de drogas, do aricatinho de unha, da escova de dente, do local de colocar no armário, local separado, pra não ter contato, porque pode ocorrer a transmissão, pra filhos, por exemplo, de hepatite, espirais. Aí, isso é um ponto importante. Agora, diante do resultado positivo, primeira pouca, primeira situação, permitir ao cliente o tempo necessário, como você fez um pré-teste bem feito, você preparou ele bem sobre a doença, você deve fazer um pós-teste, resgatando a atitude que ele teria, caso viesse positivo, falando rapidamente sobre a doença, e já dizendo que o teste deu positivo. Permitir ao cliente o tempo necessário pra assimilar o impacto do diagnóstico, e pra que ele possa expressar sentimentos, então entregar o resultado, esperar um pouco, óbvio, se vier um teste rápido, do positivo a gente faz, já conta a prova antes de entregar um teste positivo, tá, faz o segundo teste, é importante, então, neste caso, dar um tempo pra ele assimilar. Espera falar, ó, seu teste veio positivo, confirmatório e tal, e fica quieto. Deixa a pessoa ter reação. Porque é o momento dele refletir das atitudes que ele vai ter. Um bom pré-teste já te direciona qual a atitude do resultado positivo no pós-teste. Por isso que é importante fazer o pré-teste bem feito, tá, e conversar bastante com o cliente as atitudes que ele vai ter caso venha positivo o exame. Porque num pós-teste você faz muito bem feito também, e é mais tranquilo, embora uma situação dessa nunca é tranquila, né. Conversar sobre os sentimentos, as dúvidas, prestando apoio emocional se necessário, muitos dos clientes choram, eu entreguei vários resultados positivos de HIV, inclusive em Fernandópolis, alguns clientes por um bom pré-teste, eu observei que quando eu disse o resultado positivo, eles perguntaram, assim, a resposta foi rápida já, vamos começar o tratamento então, porque eu já entendi sobre a doença, então vamos tratar. Então, aconteceu isso em vários casos, tá. Vários casos. estar atento para o manejo adequado de sentimentos comuns, tais como raiva, tá, a pessoa tá com raiva, tentar trabalhar essa raiva, ouvir ele, tá, ansiedade, ouvir bastante, tentar trabalhar a ansiedade, depressão, o medo, a negação, a negação é ir trabalhar, que o teste é confiável, né, e aí vai ser feito carga viral também, que é mais confirmatório ainda, né, desmistificar, né, desmistificar sentimentos que associam o HIV, AIDS, a culpa, a ter culpa de ter adquirido, porque as pessoas precisam ter prática sexual, prática sexual faz parte da vida dos seres humanos, né, punição, rejeição, que vai ter perda das forças físicas, da vida, né, da morte, de outros, né, esse é um ponto importantíssimo, lembrar que o resultado positivo significa que a pessoa é portadora do vírus, mas pode não estar com a doença desenvolvida, enfatizar que o mesmo sendo um portador sem sintomas, o cliente transmite o vírus, e que a partir daquele momento que ele sabe, ele tem responsabilidade legal sobre isso, isso é importante dizer, porque transmitir uma doença incurável, grave, é, no Brasil, é crime, tá, tá, previsto no código penal, que eu vou gravar uma aula sobre isso, tá, reforçar a importância do acompanhamento médico, ressaltando que a infecção é tratável, reforçar a necessidade de noção de práticas sexuais seguras para redução do risco de reinfecção do HIV, porque há muita mutação viral, então, é, o vírus pode ter uma virulência maior que ele adquirir de outras pessoas, isso dificulta o tratamento, tá, reforçar o benefício do uso correto do preservativo e demonstrar, reforçar o benefício dos exclusivos de equipamentos para consumo de droga injetável e de alicatinho de unha e outros perfuportantes, enfatizar a necessidade de resultado, de o resultado ser comunicado ao parceiro atual oferecendo ajuda caso ele solicite, se ele tiver dificuldade, convoca o parceiro que eu dou a orientação, tá, o profissional da orientação para o parceiro, orientar quanto a necessidade do parceiro atual realizar o teste anti-HIV, quanto antes melhor, definir com o cliente serviços de assistência necessários, encaminhar para o enfermeiro, encaminhar para o psicólogo, encaminhar para a referência também, tá, nunca dar o resultado deste num sábado ou no domingo ou numa sexta e evitar numa quinta, tá, sempre segunda, terça ou quarta, para ter tempo, porque, e é importante nesse aspecto também, você ligar esse usuário a mais um membro da equipe, então, se é importante neste mesmo atendimento dizer, eu preciso revelar essa informação para o enfermeiro da equipe, porque ele vai me ajudar e vai te ajudar sobre o tratamento e para você conversar com ele também, tá, porque, e colocar o médico e o enfermeiro como de apoio na atenção básica para acompanhar o paciente em qualquer dúvida, porque ele vai chegar em casa, ele vai dormir, ele vai sonhar e ele vai ter muitas dúvidas que ele vai querer tirá-las no outro dia e, às vezes, o médico está com muita consulta, está com tudo programado e não tem como atender o usuário, então, ele pode procurar o enfermeiro para ter esse acolhimento, então, é importante envolver o outro profissional da equipe nesse processo já de forma imediata, doutores, é muito importante, tá, bom, aqui falamos do resultado positivo, tá, do resultado indeterminado, lembrar que o resultado indeterminado, ele significa um falso, positivo devido a razões biológicas ou um verdadeiro positivo infectado recentemente com os anticorpos ainda não estão plenamente desenvolvidos, não há quantidade ainda para detectar o suficiente, reforçados a prática sexuais seguras e redução do risco de infecção da HIV, hoje é muito difícil esse resultado, tá, já nem vão abordar muito aqui sobre isso, reforçar o benefício do uso correto preservativo demonstrado, reforçar os benefícios do uso exclusivo de equipamentos para consumo de droga injetável, demonstrar método correto, limpeza, desinfecção, realizar orientação, bom, esse resultado aqui hoje já não é mais um resultado adequado, tá, hoje a gente já consegue com as técnicas avançadas fechar o diagnóstico do paciente, tá, então, não se leva em consideração esse aspecto. Doutores, concluímos a nossa aula, tá, sobre esse assunto, e aí tem alguns detalhes que eu já apontei anteriormente, tá, relacionado a mulheres, relacionado a mulheres soropositivas, a questão de gestante, quanto antes, iniciar o tratamento ao feto, a criança, a mãe tomar medicação, isso eu já abordei bastante, que eu já falei um relato, né, sobre a questão com a gestante, tá, então, a gestante, HIV positiva, né, explicar possíveis consequências para a saúde e para o feto, né, pois tem que começar a tomar medicação imediatamente, explicar a forma de transmissão vertical, a questão do não aleitamento materno, tá, durante, após o parto, explicar que pode ser minimizada a chance pelo tratamento, dar apoio emocional específico, né, informar sobre a transmissão dos anticorpos maternos ao processo sobre conversão, então, não dá para saber de início se a criança é HIV ou não, tá, definir com a cliente o serviço de assistência necessário, incluindo grupos comunitários de apoio, esses são os aspectos voltados à gestante, além do que vocês já aprenderam na aula de HIV também, né, para confirmação em criança. Desde já, quero agradecer a todos aí por estarmos juntos nesse semestre, foi um semestre muito, muito diferente, né, com aulas em ensino remoto, remoto, né, mas que a gente tentou levar para vocês da melhor forma possível os conhecimentos, tá, obrigado a todos e fechamos o conteúdo.